O Colégio Estadual Cristo Rei fica entre os bairros Cristo Rei e Pinheirinho, mas atende uma vasta região de Pato Branco. É uma das três escolas que ainda mantém ensino médio no período noturno aqui no município. Hoje aqui em Pato Branco nós temos colégio com ensino médio noturno, apenas o Colégio Agostinho Pereira, Carlos Gomes e o Colégio Estadual Cristo Rei. Então por isso essa necessidade de a gente manter a abertura dessa turma do primeiro ano de ensino médio noturno para que essa população dessa região possa continuar tendo acesso ao ensino público de qualidade sem ter que pagar um transporte particular, sem ter que pagar uma van para se deslocar para outra escola para estudar. Diuliana é presidente da APP Sindicato e professora de Geografia do Colégio Cristo Rei. Explica que junto com a comunidade escolar está na campanha para atrair alunos e manter o ensino médio na escola. É um colégio que tem mais de 50 anos de história naquela região. Eu sou professora lá já tem 13 anos, então é uma campanha de toda a comunidade escolar, todos os professores, a equipe diretiva, os agentes educacionais da secretaria também está todo mundo empenhado nessa busca ativa das famílias e dos alunos para formar essa turma do ensino médio noturno, para que a gente não corra o risco de não ter mais o ensino médio noturno naquela região ali que abrange os bairros do Pinheirinho, Jardim Floresta, Vila Verde, Santa Fé, que é uma região que é uma população que tem uma característica de buscar trabalho muito cedo, de ir em busca de serviço no mercado de trabalho até antes de começar o ensino médio. Então por isso a importância da manutenção do ensino médio noturno naquela região. Explica que o Núcleo Regional de Educação deu até esta sexta-feira, dia 18, para completar a turma de 30 alunos para abrir o primeiro ano do ensino médio agora em 2024. Os pais ou responsáveis têm que ir até o colégio para fazer a matrícula. Simplesmente as famílias comparecerem na escola até sexta-feira, porque os pais têm que assinar a carta de anuência, né? Uma das características desses alunos do ensino médio é porque eles ainda são de menores, né? Então tem que ter a anuência dos pais para que eles possam estudar no período noturno e assinar a carta de anuência e os alunos que já estão trabalhando que levem a declaração do trabalho.